Três moedas de 25 centavos que estão dando o que falar aí no comércio. As moedas estão sumindo do comércio e os novos colecionadores estão com dificuldade em conseguir essas moedas. Então trouxe essas três. Existe uma quarta moeda também que já praticamente sumiu e é uma moeda bem recente. Uma moeda que não se acha mais. Eu vou mostrar que moeda é essa. Primeiro eu vou mostrar a tiragem dessas moedas, quantas elas estão valendo no último catálogo. E eu trouxe aqui uma moeda já bem deteriorada, que é essa de 1999, porque o que determina o valor de uma moeda é a quantia de tiragem, depois o estado de conservação. Então sejam todos aí bem-vindos. Há mais um vídeo do canal, você que faz parte desses mais de 180 mil inscritos, você que está chegando agora pela primeira vez, agradeço a presença de cada um de vocês. Então veja bem. Então moedas MBC. Essa moeda aqui já está no estado já UTG, um tanto gasta. Aqui eu trouxe algumas moedas que a gente pega na caixa econômica, na lotérica, quando a moça tira do sachê, essas moedas tem que pegar assim, na borda dela e botar no sachê. Tirei uma aqui para mostrar a vocês como é a moeda flor de cunho. Olha, todo o brilho ainda. Então sempre, olha, a borda dela como é que está. Douradinha ainda. Olha, é um brilho intenso. Essas moedas são lindas, né? Então essa aqui é a moeda flor de cunho. Então eu vou mostrar valores no catálogo de moedas que se alguém guardou moedas assim flor de cunho, tá? Não são moedas esbagaçadas igual essa aqui não, tá? Embora que essas moedas, elas valem já MBC, já vale Soberba e principalmente flor de cunho. Então tem que entender isso, moeda flor de cunho é um valor. Moeda MBC é outro valor. Soberba é outro. E moedas assim praticamente não valem mais nada. Então coloquei essa para vocês darem uma olhadinha, tá? Então moedas flor de cunho assim, guardadinha, ou dentro de sachê, são moedas que sempre valem muito mais. Tem uma diferença muito grande. Então eu vou mostrar primeiro a moeda de 1998. Aí vocês não esqueçam daquele like, aquele joinha, isso é muito importante para a gente. Tem as playlists para vocês darem uma olhada aí no canal. Você abre ali em cima, tem aí o short, né? Os vídeos, aí playlist. Você abre, tem vários tipos de playlists. Você viaja ali nas playlists e vai encontrar muita coisa boa. Você que está chegando agora no canal. E também tem na descrição três links. Se você me seguir aí, tem WhatsApp, para vocês mandarem foto, fazer perguntas, tá bom? Só que tem uma triagem primeiro também. Não é assim não. Tem que bater as fotos também direitinho. Como eu mostrei aqui para vocês. Tem gente que bate foto a um quilômetro de distância. Para avaliar uma moeda, você tem que botar algo. Posiciona a câmera, o próprio celular e mostra bem de pertinho. Para ver os detalhes. Olha essa aqui. Essa aqui já está bem deteriorada. A moeda de 99. Eu trouxe ela para vocês darem aquela olhadinha. Uma espiadinha. O bordo já está bem desgastado. Então é uma moeda sem condições de venda. Certo? A moeda aqui já está... O UTG um tanto gasta já. Então a moeda de 98 é a moeda pioneira. Existe uma moeda rara, valiosa. Que seria, no caso, a moeda prova. Deixa eu mostrar o catálogo Vieira aqui. Ó. R$0,25 de 98. Prova vale entre R$750 e R$1.500. Então essas moedas sempre são as primeiras. As moedas de ensaio. R$1.998. Todas elas de R$0,05, 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 R$0,25, R$0,50, R$1. Sempre as moedas provas é a de R$1.998. E da primeira família são as de R$1.994. Então agora eu vou mostrar no catálogo aqui. Quanto está valendo cada uma. Oficialmente. Vocês vão dando uma olhada aqui. Depois eu vou mostrar aquela outra moeda. Então está aqui. Peso, tudo dia a dia. Todo mundo já sabe disso. De cor e salteada. Então a quantidade de tiragem. De R$98,43 milhões. De R$99,32. É de R$2.025. Então até aqui a moeda do ano de R$2.000 era a mais valiosa. Moeda de mais baixa tiragem. Então são moedas. Nenhuma delas vale a MBC. Só essas três aqui. A de R$98 vale R$3. A de R$99 vale R$8. E R$2.000 vale R$10. A de soberba. A de R$98 vale R$25. A de R$99 vale R$100. E essa aqui vale R$110. E flor de cunho. Novinha. Como eu mostrei para vocês. Uma moeda flor de cunho. O quanto está valendo. A de R$98,50 mais ou menos. A de R$99,200. E a de R$2.000 já R$220. Então quem guardou um sachê aí com 50 moedas. Lá do ano 2000 está aí com R$11.000. Vale R$11.000 de um sachê. Com 50 moedas. Daqui vale R$10.000. Certo? Então olha a diferença de valor de uma moeda flor de cunho para uma moeda circulada. E aquela UTG que eu mostrei para vocês de qualquer uma dessas que já não estaria valendo mais nada. Então é isso que vale a pena você ir na lotérica pegar um sachê. Mesmo que você não guarde ele. Mas você abrir. Separa umas 5 novinhas. Vai olhando. De repente você pode encontrar uma reversa horizontal. Uma reversa invertida. E acaba se dando bem nisso aí. Tá? Agora eu vou mostrar a outra moeda. Que tem a tiragem mais baixa. Dessa aqui de R$2.000. E vai dar o que falar futuramente. Ela já está dando o que falar. Está sumindo. Quase ninguém encontra mais essa moeda. Tá? Aqui no catálogo é essa aqui. De 2016. Aquilo também já está valendo R$10. Olha só. Novinha. A gente está valendo R$10. Uma MBC. 15 sobeu. A gente está valendo R$30. Uma flor de cunho. R$30. Quer dizer. Quem comprou um sachê lá em 2016. Já está com R$1.500. Já está valendo R$1.500. Também de 2014. R$39.000. R$9.000. Menos do que a de R$98.000. 2014 também pode. Futuramente já está valendo alguma coisa. Mas é a de 2016. Eu guardei algumas aqui. Flor de cunho. 2016. Guardei elas aqui. Aproveitando o incêndio. Para o vídeo ficar mais completo. Vale a pena você me dar aquela moral. Com aquele like. Com aquele joinha. Se inscrever. Reverso invertido. Quem tem a moeda reverso invertido. Os valores de cada uma. Não são todos iguais. Vale em média R$120.000. Mas de R$99.000. Vale um pouco mais. R$160.000. Dia de 2014. R$260.000. Que teve a tiragem mais baixa do que as demais. Certo? Quer ver mais coisas? Moedas boné. Vamos ver quanto custa uma moeda boné. Isso que é nível 1. Entre R$170.000 e R$270.000. Tem alguns anos aqui. Mesmo se a sua não tiver. Dentro desses anos aqui. Vale isso aqui. Entre R$170.000. O MBC. R$200.000. Soberba. R$270.000. Uma flor de cunho. Aqui do nível 2. Já tem pouca. R$200.000. 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 R$250.000. R$450.000. Essa aqui de 2007. E nível 3. Nível 3. Já está aí. Entre R$850.000. R$1.000. R$0.25. R$0.25.000. 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 É uma pancada dupla. Está vendo? Essa moeda vale de R$100.000 a R$1.000. R$100.000. Essa aqui. Aqui uns R$500.000. Aqui a R$600.000. Aí vai aumentando. Até chegar a R$1.000. Chegou ao final de mais um vídeo. Onde eu mostrei as moedas de 2016. Moedas de flor de cunho. MBC. Moedas já ultrapassadas pelo tempo. Muito desgastadas. Então pessoal, beijo no coração. Aquele abraço. E aguardo cada um de vocês aí no próximo vídeo. Tamo juntos.